Música 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 A sua área no público, não diria nada disso. Então, eu tenhoitus à sempre dos testólogos que eles estão se transformando, então eu tenho gosto de ser um curso. A primeira coisa que nós temos hoje, o curso está naqueles, a aulaulinária e tem isso, e também temos como um curso de Mata e como um curso, e temos como um curso de Mata e como um curso de Mata e como um curso. as histórias e os livros de ensações. Os estudos livros estão ocultados no meio da construção, os estudos em www.seguretif.com.br e nós vamos continuar com o nosso grupo. Nós temos a ensaçada, um ensaçada e ensaçadas, que estão começando a ensaçada. Bom, vocês nos dizem isso até agora. Os estudos estão aprendendo, e os estudos estão em ensasos, e nensamos nós conseguimos. Nós nos ajudamos esse ensaço de ser um professor. Então se derrante sabe como a gente acha que tem os outros usos, e as pessoas têm a esse que a gente fazemos. Que elas não podem entender. Acho que a gente sabe que é algo que é preciso pra gente. O segundo é o método, se usar as uma escolhidas como o método. Se você fazer o método, se usar o método, se usar o método. Então, vamos fazer isso. As vezes você faz um papel de igreja, você não quer saber que você pode fazer um papel de igreja, você pode fazer um papel de igreja, você pode fazer um papel de igreja. Então, o papel de igreja é para pegar as pessoas que podem fazer um papel de igreja. Mas nós começamos a dar um trabalho para a gente. Uma coisa que não falamos é que a gente não consegue fazer isso. Isso é um movimento para a gente. Então, a gente tem um movimento, um movimento cumprante, um movimento para a gente, um movimento e a gente. Um movimento para a gente. Eu estava um movimento para a gente fazer isso. quando vocês falam as conçanhas oleo, tóquevez que os sujeiras a sarroga, eles falam que eles falam que eles falam, porque eles falam que eles falam assim que eles falam assim como ele faz isso, porque os sujeitos falando do báhuo do que ele falam assim, ou então, porque ele pode ser falam assim, a gente fala mal, a pessoa que tem que ser uma atividade de você, ele fala, ela fica por isso, então será um atento no domingo, então é isso que há um suizante para o que ele falha, mas se isso, . Você tem que fazer isso? . Você tem que fazer isso? . . . e socha um pouco como as pessoas que estão compreendam. Eu não sei se que tem essa situação de comunidade, mas não se sabe. Como o estado global, ou a política, o problemo do bairro. Então, eu vou fazer isso aqui. Não. Então eu vou fazer isso. Então, eu gosto de ensinar com os senhores. Como a gente vai fazer o homem deles, elas podem ver todas as observações ... ... ... ... ... é que você TOGIVER, você não pode ter qualquer classe, você pode ter doutor. Obrigado por terem seguido. Você pode ter doutor ou cinco dias, você poderia ter mais antes aqui. Tem que ter perdido. Agora todo mundo está tratando de trabalhar, O que é o que é o que é o que é? ... No opa em que eu sou o que é assim. Nosso é que nós não vivemos. Nós não vivemos, não vivemos, nem vivemos, não vivemos. e ele não fazia isso porque vocês sabem o que eu crescionei, porque eles não conseguem entender eles e não faziam as se perguntas. E eles não conseguem. Os alemães de todo mundo são mais importantes. Pois por isso, eu penso em que quem ainda gostaria, quem ainda gostaria, não quer dizer que quem ainda gostaria, eles falaram no corpo, não falaram em tratar, não falaram, não falaram, não falaram, não falaram, eles falaram, Os seus clientes gostam Alice Davi Mas você pode falar com o padrinho Eu vou falar agora Mas vamos fazer os clientes Mas se você é o problema Então agora você consegue fazer Mas e não tem nada Se você pode falar com o padrinho A questão do padrinho Mas isso não pode conseguir Mas se você pode fazer Para saber a questão do padrinho E não tem nada O que vocês são passados? É isso aí, eles começaram a conversar na sala. Então, esse é o tema do texto de Fiskal, do texto de Fiskal. e o que eu acho que é muito importante, Então, vocês tem com que você compartilhe. Então, a fim de sobre essa forma de normas é pra você Guar coordenação, mas ela está A pedagologia da qualitativa então, onde que temos estudante da linguagem ou sugestão? que repetimos a atividade de termina, desde as visitas semis de terminais. Cabalha. Agora, a ideia é falar sobre isto. E? O que não tem que dizer? A questão é questioner. É uma questão da questão. Como a estudou que falam, escrever a minha notizoração em um suave, você pode dizer que falam quando falarmos e na parte dele, o개 é o tamanho do tamanho do tamanho da empowering da construção. A parte da coragem é a esquerda. E talons de cerca de uma forma de monta de monta, não faz com mozga. Foi banal da플 da� e construção do tamanho da construção. Onde na parte da cidade do tamanho do tamanho da obra. E no tamanho da esposa é a direção da viagem de trago. Eu não sei. O que você está falando? Eu estou falando sobre isso. Você pode pedir para a pessoa que está funcionando. Não está funcionando? Não está funcionando? Não está funcionando. Mas a pessoa que está funcionando, Então, a gente escolheu um molinho para fazer uma coisa diferente, como a massa, o termômetro e tal. Quando você coloca um molinho para fazer esse tipo de mistura, o mistura é assim, o que você coloca. Quando você coloca um molinho com a massa, você coloca um molinho para bateria com a massa. Então, você coloca o molinho para fazer esse tipo de mistura. E a gente vai fazer isso bemmos. Sim. Vamos fazer isso bem? Não a gente vai fazer isso. Esses são muito bons. Mas você pode fazer isso. Como eles podem fazer isso? Todo? Tudo é bom? Agora você está falando da mãe, porque ela é o que você está fazendo ela. Ela é consciente de que ela não faz a suaTIa. Para a sua teseira. Você tem esse tema. que quem o dinheiro é de Deus. E aí Há que o dinheiro é valorado. Mas lá para o dinheiro não seca, olha, o dinheiro, o dinheiro, o dinheiro, o dinheiro, o dinheiro, o dinheiro, o dinheiro. Se você quiser, você quiser dizer também. O que vocês não acham muito que você não acham? E o que você acha que é que é uma coisa? Sua coisa desculpa é bom. A qualquer coisa nós vamos pegar com o corpo, quando usamos o corpo. Nós vamos pegar na carne, vamos pegar em ave. Então vamos pegar um corpo, e aí nós vamos pegar o corpo. Como uns hojesamos, e nós vamos pegar o corpo. Então vamos pegar. Então vamos pegar o corpo no corpo, então estamos pegando. Mas apenas, você pode criar um quadro de abençoado. Você pode criar um quadro com um quadro de afirmação. Então se identificar um quadro que tem uma luta que faz o que faz o quadro, também estou falando de uma crise News. Eu sempre falo. Mas quando eu falo estão aqui, eu acho que realmente se sabe como você sabe. Então eles sempre têm um risco. Então assim ele tem um risco. A gente olha e alguma coisa, quem está gravando, e os falam. Então temos um risco muito, mas o que é um dia, nós estamos falando, nós temos umação muito mais profunda. ... ... ... ... ... ... O que você quer saber sobre o avião de si, o avião de si. Eu queria saber que a gente não está conseguindo. O avião de si. Você quer saber o avião de si. A avião de si. Você quer saber se? Você quer saber se você? Não posso. Você quer saber se você. Agora você quer saber se você. Passar o avião de si. Passar o avião de si. você pode fazer uma das casas? Então, você pode começar a fazer um aprendizado com o que você tem. Você pode fazer uma coisa e você pode fazer uma coisa para você. A qualidade do que você tem, você pode fazer uma coisa quando você tire. Então, uma das que eu fiz, depois disso, depois que você está me ajudando a acontecer, você pode fazer uma coisa como reumou, ou como reumou. Então, se você não tem uma relação hei que não tem. Se você não precisa, ele começa a fixar uma maneira de ser entendido. É isso aí. Minha situação é que o melhor está sempre a fazer. Está que a gente faz um momento. Estar ali quando você soteve de descanso, ou de um momento de descanso para fazer impôs. Então, você também tem que fazer um momentolico, Obrigado por assistir. Então eu vou dar um bom dia. Eu vou um bom dia para mim. Eu vou dar um bom dia para mim quando você tem um bom dia. Aqui vamos para você. Mas eu não contrata a gente, posso fazer um bom dia para nós? Eu não consigo fazer um bom dia. Mas eu não consigo fazer um bom dia. Os dois falam quando eles estão fazendo minha vida. Eles não estão fazendo uma coisa assim. Nós precisamos de dar uma consulta no final do curso. Nosso modo que o curso é necessário. O fato de dar uma consulta no curso e universitarios de cada curso, eu queria pensar que Alright started. E assim que os médicos, os médicos e os médicos e eu queria falar. Todos os médicos agora que nós não morrimos, Então esses médicos ouróis não morrermos. Então vocês estão não errando. Nós não erramos. Há uma taxa de serviço. Eles conseguiram restar na área. No préstamos, temos à partir de uma forma na ruta. Quando vocês estão fazendo isso, estão fazendo isso. Agora vocês estão fazendo isso, não é possível. Something construxo, mas construxo que é STU, então não tem forma construxo. A ava não está instante construxo, Oração construxo que vocês estão no fundo, E o colchê está no fundo, a outra área varia, O termômetro em que são sempre negociais de ae. Não podemos取 ouver no ônibusor ou nem me conheçam quem aqui. Claro que é uma pedaça, né? Claro que você gosta muito Uncle Santillo... Você sabe que todo mundo deve kunnen consumir isso gente, você pode estudar que você quer. Então se você está fazendo um ônibusor levebyes assim... Você pode cyfrir saber muito também não é? É isso aí? Então, se você não está fazendo essa pergunta, eu não quero fazer outra coisa. Se eu não quero fazer outra coisa, eu não quero fazer outra coisa. Isso, é assim? Isso, vamos fazer outra coisa, então eu não quero fazer outra coisa. Isso é assim, você não quer fazer outra coisa. eu vou colocar no meu chico Eu vou colocar no meu chico aqui é o número de 2 minutos por um tempo para o meu chico então, a hora de descargar eu vou colocar mas vou colocar a hora de descargar eu vou colocar eu vou colocar eu vou colocar eu vou colocar Somos não se arrastam como bastante. Assim como seшьne. O que é bom é? É que ficaram com a presença. O que você vai fazer aqui? Tem que ficaram com a presença que o que vai fazer. Então, eu vou fazer aqui também, porque a gente vai ficar com cuidado. Hoje eu vou falar com as coisas que você vai fazer, é que como se encargaram, quando falassem o que os pais estão interessados, porque se tornou a ser mais importante a parte de uma pessoa que não se favorece de fazer. Então, eu acho que a gente indica que a gente está falando agora. E então, eu acho que a gente já não tem uma história se você não tem um outro lugar, mas nem tem um outro lugar. A gente tem um outro lugar, quando eu acho que a gente tem um outro lugar QuBreema a mais estudar. Então tem um jeito de ser humano. Eles são vendidos no campo. No processo de vista 100 mil cultura. Então convocci jumpando a temperatura Slim placa. Porque Nathan gesto novo numinteiro uma alma. Daked dove was sayingo, Agora vamos rem sausage. Então procenta de cordis. Mas a vida é um péssimo de que se tornasse com a sua vida. Mas a vida é uma esfera de que se tornasse com a sua vida. A vida é uma esfera de que se tornasse, as pessoas precisam de que se tornassem. Então, no caso, ela é uma analisada de forma correta. Você analisou toda a área de materiais. Mas isso é um pedagógico. Você fazemos o uso para a sua vida. Você vai agir a sua vida, vai agir e a sua vida. Você vai agir a sua vida e ir para a sua vida. o teste é o teste, o teste é o teste. você quer fazer um completo, não é? eu vou colocar o site ok, então você vai fazer um gerenciamento de um gerenciamento então você precisa fazer um gerenciamento, o gerenciamento, o gerenciamento de um gerenciamento é um patro, ou um patro, porque a localidade é uma traficação então eu tenho que colocar um gerenciamento vou procurar este vídeo Mas como se fala sobre o que é o que está acontecendo, quero dizer, é devagar essa parte. Esa é uma coisa que está acontecendo. É uma coisa que está fazendo isso, a gente precisa fazer isso. Então, eu vou dizer que é uma coisa que tem, mas isso que a gente tem que entender, a gente está fazendo isso. Para falar sobre isso, E o segundo é que está, o que está fazendo isso aí. O que está fazendo isso? O tipo, conforme o tipo de處 de postos, é diferente a respeito. Como rahat a viver jeśliわ видим is이� является zu Doingво, Então o tipo de notebook, marcadores e os comentários em eles. Algo que para resolver eles é que o texto escolheu, hybrido pela mensagem, dessas todas as úskas o rugged e o moderno símbolo, como fazer o termino ó fermented. The best do time, facilitamos a vocês. O define no bigu, Vamos ao fazer os dados noheim dosários, Então, vamos ver o que é possível. E aí e aí eu faço um erro. Eu sou só que eu serei humilha. Eu não entendi. Eu não sei se há um sistema. Eu falo que estou lendo. Vou fazer isso aqui. Eu falo um outro o outro. Quando eu faço isso aqui. Eu falo que estou lendo. Tanto um estado com um corpo difícil ou meio que você fizer. Você consegue dar o assunto. e o que é isso é bom? É um problema, mas não para o dinheiro que ia nos ela chegar. Na primeira, o dinheiro servem 100 mil mil e aí. Não é que eu saiba que o dinheiro está indo. É isso aí. O dinheiro estava indo. Não é o dinheiro que estava indo. Mas o dinheiro estava indo. Não, não. Porque o dinheiro estava indo. Não, não. Mesmo que o dinheiro não saiba é dar. Não, não, não. Isso significa que você não saiba que os seus filhos mais visitar o dinheiro. Então é que vocês, se você, ver, você sentar a minha filha para a minha filha. Então, nós vamos acrescentar no fim de cá para fazer uma primeira coisa. Ela vai fazer uma multimodização, não é usada para a barra a radiação. Então, os testes são necessários da mesma coisa, então cara, isso fica em 1.1. Mas, tipo o que o dorto pode ser um para as barra do caça, senão o que o fito é melhor, mas há um para o podcast que não tem. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. para o meu esterilismo, para nós as maras, para o outro tipo, para nós, para o outro tipo que o nosso trabalho vai ser tão bom, e o outro tipo a gente que está fazendo a nossa vida, muito bom.